Olá, estudantes! Aqui é o Teacher Italo para mais uma aula de inglês. Hoje vamos ser um pouquinho sucintos, vamos ser um pouquinho rápido aqui, porque aí é uma revisão para a verificação corrente, tá? Já quero dizer aqui para vocês que, por mais que a gente teve poucas aulas, a gente foi um pouco prejudicado em relação aos seriados e também porque a gente começou depois, né? Meio que a gente ficou sem alguns dias para dar alguns assuntos, mas assim, isso não vai prejudicar vocês, isso não é para prejudicar vocês, tá? Pelo menos não deveria. Por quê? Porque o assunto, no caso dessa VC, ele foi escolhido justamente pensando nisso para não prejudicar ninguém. O assunto é do capítulo 3 e 4, né? O capítulo 3 e 4, eles são bem parecidos, é o mesmo assunto. O que muda ali é um pouco o vocabulário, tá? Mas aí eu vou colocar aqui para vocês rapidão esse vocabulário para a gente pegar amanhã. E basicamente vai ser isso. A prova está bem simples, está bem simples mesmo, só para vocês ali chegarem a fazer mesmo e tirar nota alta, tá bom? Então, começando, no capítulo 3, a gente vê um pouco como trabalhar o Where are you from? Que nada mais é que a pergunta... Em português a gente pergunta assim, né? De onde você é? De onde você é? Esse Where é usado para quando nós queremos saber o local. Então, quando a gente fala Where, a gente fala onde, tá? E aí, em seguida, né? O próprio capítulo 3, ele já continua a falar do verbo Be, Que é justamente o am, are, is, né? Dá um pouco sobre afirmativa, a frase, o verbo Be na afirmativa, que fica, por exemplo, I am from Manaus. Essa meio que fica, essa regra da posição é essa. Não tem uma outra maneira de fazer isso. Então, quando a gente vê lá na gramática, tem sempre I am, you are, he is, she is. Primeiro a pessoa, depois o verbo. É assim que funciona, tá? Na negativa, a gente apenas adiciona um note depois do verbo. Então, vai ter o sujeito, colocar aqui uma outra pessoa. Ele, ele, o sujeito, he. O verbo To Be vai ser is. E depois do verbo To Be, a gente coloca o not. Entendeu como é que funciona? Então, primeiro o sujeito, depois o verbo. I am, he, is. Quando é na negativa, a gente só faz acrescentar o not. Percebam aqui, se vocês estão aí, por acaso, se vocês estão anotando aí no caderninho de vocês, pra memorizar fácil, na negativa, coloque esse not aqui, assim, destacado. Que aí, assim, ajuda vocês a memorizar que na negativa, o not é importante e ele tem que vir depois do verbo. Vou colocar o verbo aí em highlight. Não ficou bom, não, esse highlight? Highlight, highlight, highlight. Bora mudar esse highlight. Bora mudar a cor dele. Ô, meu Deus. Ajuda aí. Tá dando errado o quê? Deu errado? Agora. Tá vendo? Então é assim que funciona, tudo bem? Na interrogativa... Já é diferente. Na afirmativa, sujeito, verbo. Na negativa, sujeito, verbo, not. Na interrogatinha, vai ser verbo e sujeito. Entendam que vai mudar a posição dele. E se eu tenho, I am, he is... Bora fazer a pergunta pra essa resposta negativa aí. Is he from Cacau Pereira? Olha aí como é que... Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu mudei a posição do... Não ficou legal? Não ficou legal? Eu mudei a posição do sujeito com o verbo. Onde lá em cima era he is. Aqui em cima era he is. Aqui embaixo ficou is he. Então, isso aqui vai ser a frase na negativa. Entendeu? É isso que acontece aqui, tudo bem? Deixa eu colocar uma outra cor pra ficar mais fácil. De entender aqui, ó. Aí dá pra entender mais ou menos, ok? Isso aqui foi o capítulo 3, né? E o capítulo 4 continua isso. A diferença do capítulo 3 pro capítulo 4 é que no capítulo 3 a gente tem... Ah, vou passar aqui pro próximo slide que tem a explicação melhor. Olha só. Isso aqui, se eu não tô enganado, é uma questão da página 48 do capítulo 4. E esse assunto é justamente do capítulo 3 e do capítulo 4, tá? No capítulo 3, a gente viu os nomes dos países. Aqui, ó. Esses são os países. Italy, France, Chile, Australia, Argentina, China, Portugal, Spain, Canada, England. E desse lado aqui nós temos a nacionalidade. Nacionalidade. Nacionalidade é a palavrinha que demonstra de onde tal pessoa ela é. Por exemplo, se eu sou do Brasil, a minha nacionalidade é brasileira, tá bom? Deixa eu ver se eu coloco aqui uma... Só pra vocês... Eita, mexi foi em tudo aqui. Colocar um marcadorzinho aqui pra vocês. E aqui em cima vai estar escrito Nationality. É assim que funciona, ó. Nationality. Nacionalidade. Tudo bem? Então, aqui é a nacionalidade. E do outro lado, o que nós temos é o country, é o país, o nome do país. Opa, escrevi errado. Country. Country. É o nome do país, ok? Então, bora dar uma verificada aqui rapidão no que nós temos. Bora fazer melhor. Dá pra entender aqui pela linha? Dá pra entender bem melhorzinho aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos começar do país, que a gente viu o primeiro país, né? Na Itália... Quem mora na Itália, na Italy, é chamado de Italian. Aqui, ó. Tá bem aqui, Itália. E quem mora na França, vai ser chamado de French. French. Quem mora no Chile, vai ser chamado de Chilean. Chilean. Quem mora na Austrália, vai ser chamado de Australian. Australian. Quem mora na Argentina, vai ser chamado de Argentinian. muito se parecem, né? No final, quem mora na China... Ah, China vai ser diferente, ó. Quem mora na China, vai ser chamado de Chinese. 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 Deixa eu ver aqui. Quem mora em Portugal, vai ser chamado de Portuguese. E que nem a nossa matéria da escola também, é chamada de Portuguese. Quem mora na Espanha, quem mora em Spain, vai ser chamado de Spanish. Spanish. Quem mora no Canadá, vai ser chamado de Canadian. e quem mora na England, e quem mora na England, vai ser chamado de English. Quem mora na Inglaterra, vai ser chamado de Inglês. Tem uma outra palavra, tem um outro país aí que colocaram, mas não destacaram aqui na Nationality, tá? Mas existe. Deixa eu ver aqui. Como exemplo, eu vou colocar... Vou colocar aqui embaixo pra vocês verem. Tem que mudar a cor aqui. Acho que eu vou colocar aqui um... O país... Quer dizer, que também não é país, né? Mas vai entender o que eles fazem lá na Europa, né? Mas tem a... O Reino Unido, que são vários países, eles também têm um... Uma... Uma Nationality, né? Que eles falam no geral. E quando você mora no Reino Unido, você também é chamado de Britânico. Tem... Tem vários... Tem várias situações acerca dessa Nationality, ok? Mas quando a gente fala British, a gente já meio que engloba todo mundo, tudo bem? Então, se vocês verem lá, British... É... UK, vocês já associam com British, Britânico, tudo bem? É... E... Somente isso? É, somente isso. Basicamente é só isso que vai cair na prova, ok? É... Eu vou colocar aí o link do... Do portal SAGE do... 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 Do quarto... Eu acho que tem. Eu acho que tem. Não, peraí. Quinto ano, não sei se tem. Eu vou procurar. Mas fiquem com isso aí, tá bom? Dê uma olhada no livro. É... Memorizem aí esses... Esses... Nomes de país e nacionalidades e vai dar tudo certo, ok? A gente se vê na próxima aula. Até mais. Bye, bye. Tchau, tchau.